Bom dia pessoal, hoje nós vamos falar no Educadora Meio Dia sobre pichação, um dos conselhos de segurança que de Meira fez um ofício ao governo Mário Botion pedindo providências em relação às leis existentes para punir quem comete este tipo de infração. A gente vê muita pichação por aí, né, Tayla? Mas multa mesmo, né? A gente não vê esses cidadãos que cometem essas infrações pagando essas mudas ou então realizando algum tipo de serviço comunitário como repintura desses locais, principalmente locais públicos e também os locais privados, né, nas nossas casas, uma situação aí que causa revolta na população. Pois é, Nani, bom dia, bom dia a todos. É uma situação recorrente, sim, aqui na cidade. A gente percebe que até algumas entidades pedem para que os infratores não pichem os muros para que elas não tenham esse gasto com a manutenção dos muros. Enfim, já é um assunto também que é previsto no Código de Posturas do município. Existe uma legislação prevendo punições para os infratores, mas nem sempre isso funciona. A gente fala então sobre esse assunto, sobre essa necessidade de fiscalização hoje no programa. Bom, a gente vai falar bem sobre dia de São Cristóvão, isso mesmo. A paróquia aqui de Nimeira está em festa com celebrações durante todo o dia e todo mundo aproveitando para levar a chavinha do veículo para uma bênção porque ele é ali o santo dos motoristas, né, Exato. Protetor de motoristas, de caminhoneiros, enfim, de todos que trabalham nessa área e existe inclusive uma programação especial de missas hoje na paróquia São Cristóvão. A gente também traz os detalhes daqui a pouco. É, e tem muitas informações de serviços, principalmente em relação ao FGTS das contas inativas. Exato. Essa é a última semana para quem ainda não sacou o FGTS das contas inativas, independente da data de aniversário. O prazo termina na sexta-feira e na quinta-feira começa o saque do abono salarial para quem faz aniversário em julho. Então, todo mundo precisa ficar atento a esses prazos que terminam nesta semana. Daqui a pouquinho, gente. Até lá.